Tem dias aqui na Passo a Passo que tá mais livre, não tem tanta gente, porque a loja costuma tá sempre muito lotada, viu? Então tem dia que não tem tanta gente que dá pra você comprar com mais tranquilidade. Esses dias são terça e quinta-feira. Aliás, é uma promoção que eles lançaram aqui pra você. Que é assim, terça e quinta-feira, como é mais tranquilo e tudo, você vai pagar sem entrada em três vezes, acima de cem reais, sem entrada em três vezes e bem facilitado aí no cartão ou no cheque. E olha gente, vale muito a pena vir pra cá, porque tem tanta roupa bonita. Eles fizeram essa promoção justamente pra trazer você pra cá de terça e quinta-feira, tá? Claro que você pode vir o dia que você quiser, que vai encontrar muita roupa bonita, sim, com toda certeza. E o pessoal comprando, né? Porque realmente sabe que vai economizar dinheiro, vai fazer o enxoval completo do bebê. Olha esse pijama, não é legal demais? Criança fica super quentinha e tem o pezinho, né? Dá pra andar também, não precisa pôr sapato em casa, né, Luísa? Que é super legal. Agora é o seguinte, a Luísa separou aqui algumas coisas também pra gente passar preço pra você. Conjuntinho, olha esse aqui, que graça que tá. E tem muitos. Então você tem que aproveitar, tá? Deixar a criançada quentinha e pra bater pra ir pra escola também, que é uma beleza. Aqui. Aí é o fluxo do RN ao extra, saindo a R$ 8,90. Olha, cordeirosa pras meninas. Aqui. Coletinho de soft com capu do RN ao GG, saindo a R$ 6,90. R$ 6,90 com capu, tá? Aqui. Com pijaminha do 2 ao 6, saindo a R$ 4,90. Ele é a flanelada. E é lindo, com estampa na frente, quentinha. A calcinha flanelada PMG, saindo a R$ 1,90. E a camiseta? A camiseta de malha tradicional com dois botãozinhos PMG, saindo a R$ 1,90. Olha, gente, tem carrinho, tem o kit, aquele kit lindo pra colocar no berço, a loja tá completa. E tem mais, facilidade no pagamento, como eu te falei. Acima de R$ 100,00 em três vezes no cartão ou no cheque, sem juros. Se vier de terça e quinta-feira, sem entrada, também vai pagar bem facilitado assim, tá? Em três vezes no cartão ou no cheque, sem juros. Tem uma condução que vai te buscar, sabe aonde? No metrô Tiradentes e na... E na Estação Luz de Tem. Então aproveita também que dá uma condução lá. Dá uma ligadinha pra gente dar o horário. Isso, liga pra cá, tá? Na Rua General Flores, número 164, no Bom Retiro, telefone 220-6175. Corre pra passo a passo.